E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Call of Duty Mobile O vídeo de hoje tá sensacional, porque é um vídeo de dica pra iniciante Tenho certeza que você vai curtir, vai se inscrever no canal se você não for inscrito ainda Porque a mensagem que eu vou passar pra vocês agora é fenomenal Você que tá querendo subir XP, subir de nível aí, ó Se liga nesse vídeo até o final, porque vai ser importantíssimo pra vocês Beleza, mas vamos começar aqui a brincadeira que você tem que colocar aqui, ó Multiplayer, tá? Que é multijogador, né? Partida, não coloca na ranqueada, coloca na partida aqui Você vem aqui, ó galera, vem aqui, ó Linha de frente aqui, que tá o meu aqui, você clica aqui, beleza? Tem essas três opções aqui, linha de frente, mata, mata, equipe e dominação, tá? Eu curto, dá pra jogar nesses três modos, fica a seu critério Eu curto linha de frente aqui, tá? E uma outra parada importante aqui, ó, tá vendo aqui, ó Você vem em mapa, por que mapa? Porque ele vem aleatório pra você, então você tem que selecionar o mapa que você quer jogar, tá? Eu tô escolhendo aqui o... o Kill House aqui Tem aqui o do barco aqui, ó Que é o Raixa Cad E tem aqui o Nukedal, galera Esses três mapas aqui são os menores do jogo Então é mais fácil, a partida acaba mais rápido Você consegue matar mais Você fica mais tempo no jogo E você consegue subir o seu XP rapidamente, tá? E eu curto mais esse aqui, cara Essa opção aqui, que é o Kill House Que eu acho que é o menorzinho de todos, tá? Claro, mas se você tiver enjoado aqui jogando esse mapa aqui Você vem pros outros E é importante você jogar direto no offline Na verdade não é offline, né? Não é na ranqueada Porque você vai entender o mapa Vai saber como ele funciona Então a sua jogatina vai melhorar bastante Então quando você partir pra ranqueada Você vai se sair bem demais, tá? Vamos colocar aqui, vamos confirmar aqui Beleza, confirmei aqui, ó Esse daqui é o que eu quero Fazer as minhas brincadeiras aqui Pra poder ficar uma parada topzera demais Entendeu? Agora eu vou estar mostrando pra vocês Eu vou jogar uma partidinha aqui E vou estar mostrando pra vocês Um outro detalhe muito importante Depois que acabar essa partida Ó, começou a brincadeira Vamos correndo pra cá, ó, galera Beleza, show Boa, já sapeca aqui Recarrega aqui pra poder ficar como? Bolado, né, galera? Bolado Beleza, show Porra, dei tiro pra caraca Errei todos, mano Fica aqui ligeiro aqui, hein, galera Fica ligeiro aqui, ó Que se ele vier pra cá, ó Ó, o sniper deles aí, ó Tomou no cucuruku bonito Tomou no cucuruku bonito Você não precisa Ó Vambora Ó Já era Não deu nem pra respirar, parceiro Não deu nem pra respirar Tá maneiro, ó Movimentação aqui, rapaziada Tem que ficar ligeiro aí Nas paradas ali, ó Beleza, ó Ó Vai botar a cara ali, ó Vai botar a cara ali, ó Boa Show Vamos lá Varar, varar a parede Beleza, show de bola Mas acho que eu não matei ele não, hein, galera Não matei ele Ah, a arma recarregou na hora, mano Beleza Show É, moleque Boa Caraca Tem um sniper lá em cima, hein, galera Tem um sniper lá em cima, lá Beleza Show de bola Vamos lá Boa Mais uma matança aqui, ó, galera Deixa eu vir pra cá Pra pegar meu aviãozinho aqui, ó Beleza Show de bola Deixa eu vir aqui, ó Vamos pegar aqui pra gente destruir a parada todinha aqui, galera Ó Ó Vamos destruir esse daqui, ó Beleza Ah, ele será que ia acertar? Errei, galera Errei Mas dá maneiro, beleza Show de bola Vamos lá Vamos ativar aqui o... O dronezinho, ó Beleza Show de bola Isso aí, ó, galera, ó Vambora Beleza Show Toma no cucurucu, parceiro Toma no cucurucu Tem sempre que usar uma estratégiazinha aqui, ó Rapaziada Sempre utilizar uma estratégia aqui, ó Beleza Show de bola Opa Travou aqui Cadê, cadê Ó Toma aí, ó, parceiro Matou meu camarada lá Mas a gente destruiu ele, galera A gente destruiu ele ali, ó Beleza Show de bola Ó Cadê? Vambora Vambora Deixa ele botar a cara aí, galera Deixa ele botar a cara aí, ó Ó Toma no cucurucu, parceiro Toma no cucurucu Beleza Show de bola Vambora ali, ó Beleza Joga aí, ó Show de bola É, rapaziada, ó Beleza Show de bola Vamos utilizar aqui o nosso poderzão boladão Beleza Olha isso, galera Olha isso Será que eu vou errar de novo? Ah, moleque Agora foi bonito, galera Agora foi bonito Vambora Ó Opa, agora tem apareceu uns play ali Bolada ali na Na minha mira, mano Na minha mira Ó, ó Ó Ó, moleque Que isso, o estrago que eu fiz ali, hein Ó Caraca, deixei o cara com uma vidinha só, hein Boa Sempre pulando, galera Sempre pulando Vamos ficar aqui nesse espaço aqui vazio aqui, ó, galera Ó Boa Boa Ah, moleque Beleza Vamos recarregar aqui, galera Vamos recarregar aqui A gente vai conseguir Toma, seu puto Acho que o maluco me salvou ali, hein, galera Toma, sniper Toma, moleque Toma Beleza Show Show de bola Vambora Bota pra recarregar aqui Ah, parceiro Tá bonito Cês viram aí É, rapaziada É divertido, cara Olha isso Como é que eu matei ele Tá vendo aí, ó Vou avião, galera Ó Explodiu os dois Explodiu os dois, mano Loucura total Essa dica é fenomenal, tá, galera Você vai aprendendo também a mobilidade do jogo Como eu também tô aprendendo Tô curtindo demais, tá Aí, tá vendo Cheguei a ser o MVP da partida aí É muito simples Muito fácil Você upar aqui Uma parada muito importante Tá aqui, rapaziada Tá vendo aqui, ó Clã Clã 162 de XP Eu matei Ganhei aquilo ali Isso daqui você vai ganhar também Claro que é de acordo com o seu desempenho Dentro da partida Mas como você pega poucos players de verdade E bot junto Entendeu Se eu não me engano Tu pega de 3 players A 2 bots Ou de 2 players A 3 bots Contra você Você tem condições de Pegar bastante XP aqui, tá E o importante é que é o clã Se você não quer entrar num clã agora Se você não tem um clã pra entrar Você cria o seu clã Porque você sempre vai estar ganhando aqui Esse XPzinho aqui de clã, cara Essa parada é muito importante Beleza Olha quanta gente tá de XP aqui Eu tô no nível 36 Quase chegando no nível 37 Na próxima partida Acredito eu que chegue no nível 37 Acredito não Com certeza eu vou chegar Porque a parada aqui de XP é rapidamente Tá Tá vendo aí Eu matei 29 candangs aí Que é muito fácil É muito simples Então, rapaziada Eu espero Presta bem atenção nessa dica que eu passei pra vocês Joga nesses 3 mapas Esse mapa que eu joguei agora O Kill House é o melhor Porque é o mais rápido, tá Marca aí no cronômetro aí Quanto tempo você leva aí Numa partidinha dessa daí Acho que nem 5 minutos, beleza Então vai botando um like aí Tamo junto, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau